Salve, salve, rapaziada, ó, tá eu aqui, ó, aí, eu aqui, o Roque, ó, a gente veio dar uma notícia, uma notícia que é boa, é uma notícia, pera, Roque, vai lá, ele tá me chamando, hein, uma notícia que é boa aí pra, pra torcida palmeirense, pra quem é social avante, principalmente, é, parece que finalmente o Palmeiras decidiu, é, tomar uma atitude, né, com isso aí, acontecendo com os cambistas, né, a primeira notícia, saiu uma nova notícia, na verdade, hoje, ela tá bem escondidinha no site do Palmeiras, ela tá no, no finalzinho da notícia que ele tá falando sobre o jogo contra o Santos, né, que é uma nova mudança no etique, a primeira, antes, só relembrando, a gente teve essa notícia que o Palmeiras chegou a expulsar alguns cambistas aí, encontrou os cambistas aí no, no, no inquérito, né, já abriu o inquérito na investigação, encontrou alguns cambistas e já expulsou essa galera aí do, do avante. E a outra notícia, ó, é, essa tá escondidinha, hein, muita gente não, não vai chegar a ver, só se abrir lá o site e abrir a notícia falando sobre o jogo contra o Santos, que é isso daqui, ó, se vocês olharem aí no primeiro parágrafo, aqui, deixa eu ver, cadê, aqui, ó, aqui, ó, primeiro parágrafo, tá falando aí de uma mudança no etique, deixa eu aparecer aqui do ladinho, opa, então, tá falando aí de uma mudança no etique, né, então, o etique só vai ficar disponível pra galera três horas antes do jogo, então, deixa eu tirar isso aqui, o que isso quer dizer? Isso vai impedir que os cambistas comprem logo na, na pré-venda e já vendam logo em seguida, né, antes, muito antes do jogo aí, tá vendo, a gente teve muitos problemas, é, no jogo contra o Atlético Paranaense aí da Libertadores, a gente sabe que muita gente não conseguiu ingresso, muitos cambistas já pegaram na primeira pré-venda, a gente sabe que tem um esquema muito fácil, né, de você ser plano diamante aí, que você paga setecentos e pouco por mês e os caras estavam vendendo ingresso por oitocentos e um ingresso que eles vendiam, eles já pagavam o plano diamante e ainda tinha direito a dois ou três dependentes, se eu não me engano. Então, é um esquema muito fácil de burlar o avante e a gente tá vendo que, pelo menos, a diretoria tá começando a tomar algumas atitudes, né. Acho legal essa ideia de você pegar o etique só três horas antes, então, é uma maneira mais fácil aí de travar os cambistas, né, mas ainda acho que não é, ainda dá pra melhorar. Então, é, mas a gente vê que a diretoria tá se mexendo, então essa é a parte boa. Comenta aí o que vocês acharam dessa notícia, o que vocês acharam dessa novidade, né, e o que que falta, gente, falta o Palmeiras fazer, na verdade, pra, pra acabar, é assim, acabar é difícil, né, mas pra dificultar a vida dos cambistas. Então, comenta aí o que que vocês acharam disso e dessa notícia e o que o Palmeiras poderia fazer. Tamo junto, galera. Valeu!